Fala galera, tudo bem? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês algumas novidades ruins que tiveram na nova versão do Android 11 com a One UI 3.0 para o Samsung Galaxy Note 10 Plus para a maioria dos Galaxy. Então é isso aí, vamos começar! Bom, primeiramente eu já fiz um vídeo para vocês sobre as novidades que chegaram na One UI 3.0 só que esse vídeo aqui será específico para falar sobre as falhas, os probleminhas que vieram também junto com essa atualização e não só as coisas boas, né? Eu fiz um vídeo das coisas boas que vieram, está aqui no canal já e agora sobre algumas falhas que eu encontrei. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que logo quando eu atualizei o meu celular como eu falei no vídeo anterior também, a bateria dele estava acabando muito rápido, estava se esgotando muito rápido eu acho que isso foi um pouco sobre a atualização mesmo e aí alguns dias depois isso melhorou alguns dias depois eu já não notava mais que ele estava descarregando tão rápido nessa versão sim está com uma descarga de bateria um pouco maior do que na versão anterior mas não é uma grande diferença, não posso falar que a bateria está muito ruim porque não eu faço uma carga por dia no celular, uma carga a cada 24 horas quando eu não jogo, quando eu uso ele apenas para mídia e redes sociais quando eu vou jogar alguma coisa assim eu preciso sim recarregar mais vezes no dia até porque também o jogo gasta muita bateria, mas não está mais com tanto problema de bateria pelo menos não agora não no meu celular e outra coisa também que eu tenho a falar para vocês sobre é sobre a memória RAM na versão anterior, na versão do Android 10 com a One UI 2.5 ele ficava sempre liberado com 8 a 8.5 GB de memória RAM já que aqui no meu por exemplo é um Galaxy Note 10 Plus, ele tem 12 GB de memória RAM então na versão anterior ele ficava com 8 ou 8.5 GB livres agora nessa versão está consumindo mais memória RAM do que o normal, achei isso um pouco estranho e agora ele sempre fica com entre 6 a 7 GB de RAM livres não passa muito disso, quando eu ligo ele pela manhã ele está sempre com 7.7 GB livres de memória RAM e logo em seguida quando eu abro alguns aplicativos, quando eu começo a mexer nele ele começa a descer a memória RAM livre e aí ele sempre fica entre 6 a 6.6 por aí não passa mais disso eu espero que em uma próxima atualização eles corrijam isso né porque antigamente ficava sempre com 8, 8 ponto alguma coisa livres de memória RAM no meu Galaxy e agora fica só entre 6 a 7, não passa muito disso outra coisa também que eu tenho para falar para vocês é sobre a bateria, o sistema de recarga dele né que agora, para mim eu acho que ficou um pouquinho ruim na carga rápida por exemplo, eu tenho uma print, eu vou deixar aqui do lado para vocês dessa recarga rápida dele que agora ele estava com, nesse dia que eu coloquei aí ele estava com 50% de bateria restante eu coloquei ele para carregar, para dar uma carguinha para no dia seguinte ele já está carregado, na hora que eu acordasse e aí como vocês podem ver na print, ele estava com 50% de bateria e estava marcando 50 minutos restantes para terminar de carregar normalmente na versão anterior, quando ele estava mais ou menos com 50% e a gente colocava ele para carregar, ele levava cerca de 30, 35 minutos para finalizar a carga esse tempo ele aumentou bastante então, por exemplo, como eu falei, quando eu estava com 50% na versão do Android 10 ele levava cerca de 30, 35 minutos para finalizar a carga agora se você coloca ele, como por exemplo eu, eu coloco ele com 50% de bateria para recarregar na carga rápida, ele vai levar 50 minutos para finalizar e aí eu uso a carga lenta mesmo, a carga normal dele, porque não tem muita diferença agora por exemplo, com 50%, se eu coloco ele para carregar, ele vai levar 50 minutos para terminar de carregar na carga normal, com o modo rápido desligado, ele vai levar 1 hora e 10 para carregar cerca de 20 minutos só de diferença, então eu deixo na carga lenta mesmo já que essa carga rápida, o tempo foi aumentado não sei o porquê, deveria ter sido diminuído na verdade, mas foi aumentado pelo menos para mim, essa foi a experiência que eu tive com a carga dele nessa nova versão inclusive, uma coisa sobre a recarga dele também é que a recarga normal dele foi melhorada uma coisa boa a se falar aqui é que foi melhorada na versão anterior, eu fiz um teste, coloquei ele na versão anterior para carregar, enquanto ele estava com 20% de bateria ele levou aproximadamente 2 horas e 5 para carregar até o 100% já nessa nova versão, teve uma vez que eu precisei colocar ele enquanto ele estava com 13% de bateria e ele levou aproximadamente 1 hora e 50 para finalizar a carga então, essa versão do carregamento dele, o carregamento lento foi melhorado só que o carregamento rápido foi piorado como eu falei para vocês, agora o carregamento rápido está mais lento para carregar e agora o carregamento normal está mais rápido cerca de minutos só, mais rápido pouca coisa de diferença, mas está diferente sim eu acho que eles deveriam corrigir essa falha aí no carregamento rápido porque antes realmente ele carregava muito mais rápido agora, para mim, ele está carregando mais devagar um outro benefício leve que tivemos também nessa nova versão e que uma pessoa comentou no meu vídeo anterior é que o alto-falante superior do Galaxy Note 10 Plus agora também foi melhorado porque antes, como ele é um celular estéreo na versão anterior do Android eu senti sim que o alto-falante superior estava mais baixo do que o inferior então, o inferior, ele saia um som mais alto e o alto-falante superior, ele saia um som mais baixo estava meio que desnivelado o som e agora, nessa nova versão, no Android 11 ele está mais nivelado o som então, o alto-falante superior foi corrigido esse problema o alto-falante superior agora está mais alto e está mais equilibrado o som então, você não percebe muito a diferença entre um alto-falante e outro e na versão anterior do Android, dava para notar que o alto-falante superior do aparelho era mais baixo do que o inferior criando um certo desnível no som na hora que você ia assistir algum vídeo com o celular em modo paisagem ou alguma coisa assim você sentia que o alto-falante de um lado estava mais alto do que o outro agora, isso foi corrigido pelo menos eu tive essa impressão e a pessoa que comentou no meu vídeo também teve essa impressão bom galera, mas então é isso aí, o que vocês acharam? vocês gostaram dessa nova versão do Android? dessa nova atualização? se sim ou se não, deixem aí nos comentários a opinião de vocês eu achei que ficou bem elegante o visual ficou com um design bem bonito só que essas pequenas falhas eu acho que eles deveriam corrigir mas e aí, o que vocês acham? deixem aí nos comentários espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês compartilhar o vídeo com seus amigos se inscrever no canal e ativar o sininho e me seguir em outras redes sociais então é isso, muito obrigado a todos até o próximo vídeo e fui!